Paciente em decúbito dorsal, fisioterapeuta ao lado do paciente na diagonal do movimento. Solicita ao paciente que realize contração concêntrica para padrão flexor e logo após, contração isométrica de 6 a 10 segundos com o comando sustenta. Ao final, solicita contração excêntrica com o comando de não deixe eu ganhar.